Não localiza o seu arquivo de áudio, ou vídeo, ou imagem na hora de editar ou postar? Veja esse tutorial. Rei Berenice, sejam muito bem-vindos, eu sou o T-Rei Berenice, e sim, você está no T-Rei Tortoriais. Sabe aquela hora que você vai lá no seu TikTok, no seu Like, no seu Zap, no seu Kawaii, no seu Instagram, no seu YouTube, e você vai postar o vídeo e ele não aparece? Caraca. E aí você fica pensando, mas como que eu vou resolver esse problema? E aí você chegou no vídeo certo. Você primeiramente vai abrir a sua Play Store, isso no Android. Você vai digitar Filiz ou Files. Vai baixar esse Files do Google. Você vai abrir, quando é novo vai dar algumas permissões, você coloca tudo em Permitir. O meu já está instalado. Você vai escolher se você quer no armazenamento interno ou cartão de memória. Supondo que o meu é cartão de memória. Você vai abrir, né? Você vai abrir, vai clicar nos três pontinhos. Se já gostou do vídeo, deixa o seu Like, se inscreve no canal e vamos continuar o tutorial aqui. Não esquece do Like. Adicionar nova pasta, você vai digitar Câmera Real. Sem acento. Câmera. Cameta não. Câmera Real. E vai criar pasta. O meu já está criado, então. Aqui eu já tenho a pasta Câmera Real. Aí você vai no arquivo que você quer que apareça. Por exemplo, eu vou aqui no The Sims Câmera. Eu vou em Câmeros ou Copiar para ou Mover para. Eu vou em Copiar para. Não esquece de deixar o Like. Não esquece. Não esquece. Aí você vai escolher onde você criou a pasta. Seja no armazenamento interno ou cartão de memória. No meu caso é cartão de memória. Você vai localizar a pasta. Você vai clicar Câmera Real. Pera, pera, pera. Antes de concluir, se inscreve no canal. E você vai em Copiar aqui. Copiou aqui. Pronto. Você vai abrir o arquivo, o aplicativo. O que você quer postar. E vai aparecer lá já nos últimos lá. Entendeu? Vai aparecer nos últimos. Vamos supor que eu estou no meu TikTok aqui. Eu vou clicar para criar aqui. Tá, tá, né? Eu vou clicar aqui para realizar o upload. Olha só, gente. Lembrando do Like do canal. Ó, vou em Imagem. Espera carregar. Tá em Todos, né? Tá ali Todos. Tá Todos. E eu vou selecionar a imagem que eu adicionei. Que vai ser, normalmente vai ser a mais recente que tá ali. Ok? Ó, a imagem que... Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Obrigado. Até a próxima. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.